O que a gente pode fazer pro intermédio da... Internet. Da internet. Uma coisa extraordinária. Sem dúvida. O senhor pode falar o que o senhor quiser aí que eu tô gravando. É. É. Você imagina, hein? É. Como é que o negócio é bem esbolado, né? O autor disso é muito especial, hein? É tudo feito. Senhor Manel, tá com que idade o senhor agora? 85. Papai também completou 85 agora? É. Dia 2 de julho? Da minha idade. O senhor é de quando? O senhor é de abril. Abril. 26 de abril, de 1926. É, papai, 2 de julho de 1926. E o senhor Ari? 75. 75. De que dia? 23 de março. É. Aqui eu gravo e depois eu faço aqui de um filme. Você tá vendo que cabeça? É. Eu tenho que ganhar a eleição mesmo. Eu tenho. Que não é um qualquer, não. É. Tá vendo, senhor Ari? É. Não é um qualquer, senhor. Aí o Lopes. É isso aí. É o Nestor Lopes. O Nestor Lopes. Filho do Nestor e neto de Nestor. É. E eu tenho um filho que se chama Nestor. É. É senão que o seu avô deixou uma recomendação grande e boa, né? É verdade. O senhor conheceu o vovô? Eu trabalhei junto com ele. No horto. É, senhor Manel. É. Eu tenho um do Nestor que quem contava, vou contar pra você nessa oportunidade. Seu Nestor era um encarregado de turma e eu tava trabalhando com ele e ele, ele, então tinha o pai do Arthur, Manoel Garcia, que é inclusive meu xará, ele, 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 sabe. Sai assuntos lá de jogar no bicho, jogar no bicho, não sei o quê, o Venerestor, encarnado o Venerestor, seu avô, ele falava, eu não sei o que que tem, eu sonho com o bicho e jogo no bicho e a minha mulher toda vez que ela sonha, ela dá o bicho. Dá o bicho. A minha mulher, para se encarnava nele, a minha mulher não sei o que que ela tem, ela sonha Ele dá o bicho. Ele sonha e não 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 dá o bicho. Você lembra o seu repertório. O Mano Garcia, pai do Arthur, falava assim, contava essa história. É, não sei o que... Na noite da turma, na santa... Uma criança dando o outro... Essa é boa. É. Essa é uma coisa boa. E tinha também o Zeque... Esqueço o nome dele agora. Aquele que morou na entrada do outro ali. Joãozinho Tupã. Não, outro. Antigo. Antigo eu morava ali. Ai meu Deus do céu. Osimiro? Não, não outro. Hélio Lima? Antônio Neves? Murilo? Não, era outro. Era um... Sobre o nome da família... A família... Ah meu Deus do céu. Você conhece a família? Então... Tinha um... Um cunhado chamado Zequinha. Oi! Chamava Zequinha. Zequinha... 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 O sobrinho... O meu sobrinho do... Desse camarada... Ele contava... Ele contava a história... O Zequinha... Falou que um dia... Que a mulher dele... Tinha dado a luz... Contando pra ele... Pra ele... Eu me esqueço o nome dele... E o sobrenome dele agora... Contando pra ele... Era cunhado desse... Desse fulano de tal... Que... Ah meu Deus... Não lembro o sobrenome dele... A família é conhecida aqui... Contando que a mulher dele... Teve um filho... De pé... Nasceu de pé... Ele falou... Ah compadre... Tá bom... Pior se tivesse vindo a cavalo... A minha mulher nasceu... Um filho... É com os pés pra frente... É com os pés pra frente... Pra atrasar... A minha filha... Minha mulher nasceu... Nasceu um filho de pé... Com os pés pra frente... Não sabe se expressar... Atrasado... Foi a pior... Mas compadre... Mas pior se tivesse vindo a cavalo... É isso aí... Aliás... Não sei se aquela turma... Pra cima... A parada... Tá vendo... Todo esse... É que nós tivemos que ver... Não... É... Não porque...